E aí pessoal, as pessoas continuam perguntando como é que faz a prateleira É porque assim gente, as pessoas já veem o vídeo terminado, aí não vê né, como é que faz Então é simples ó, você cortou a parede né, em alguns lugares Pegou dois revestimentos, botou um por cima do outro, botou dois ferrinhos, pronto, base pronta O que vai mandar pessoal, o tamanho da base é o tamanho do revestimento Um lado você encaixa na parede e você percebe que os buracos lá, ó, tá um pouquinho mais alto É porque pra encaixar o ferro também, ó, encaixa em cima de um revestimento Faz o mesmo procedimento, assim por diante Não se esqueça pessoal, que o revestimento ele deve sempre ficar apoiado nas bases, tá Ele não pode ficar a base solta Aí você passa uma camada de argamassa, coloca ferragem, ferragem de um quarto, não precisa muita coisa Aí você coloca nos buracos, né, preenchendo legal Na parte de cima você pode colocar revestimento de qualquer tamanho Na parte de baixo o ideal é um revestimento grande pra não colocar muita base, né E pronto gente, ó, o acabamento pessoal, isso aí é na parte de cima, tá Pra que o 45 graus vai ficar legal Aí como eu já tenho uma prática, eu faço um trabalho desse bem rápido mesmo Uma prateleira dessa, né E ficou isso aí gente, ó, bancada de porcelonato, né, com prateleiras Ali vai ser um espaço mais livre, né E o principal, né pessoal, fazer aquela limpeza, entregar a obra limpa pro cliente Não ter trabalho nenhum Eu acho que isso é o principal de um profissional, né Antes de entregar a obra